Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo, sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Ah, minha vida Outra vida Um amor de verdade Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Pois você tem a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado